E nesta terça-feira, um vasto relatório da Controladoria-Geral da União, com denúncias contra o prefeito de Plácido de Castro, Paulinho Almeida, foi entregue aos Ministérios Públicos Estadual e Federal por vereadoras do município. O documento aponta uma série de irregularidades cometidas pela administração municipal. Plácido de Castro foi um dos municípios sorteados pela Controladoria-Geral da União. Os fiscais fizeram o levantamento de todos os investimentos feitos no município. No final, o relatório de irregularidades tem mais de 100 páginas. Dos 42 programas que receberam verbas federais, foram apontados 95 itens irregulares. O prefeito Paulinho Almeida é acusado de entregar falsos relatórios para os Ministérios. Ele teria aumentado a quantidade de estudantes para receber mais recursos. Na saúde, os atendimentos foram triplicados. Essas ruas fotografadas pelos técnicos, existe a denúncia de que as obras foram mal executadas para serem concluídas na véspera de eleição do ano passado. Quadras recentemente inauguradas estão rachadas. As luminárias não funcionam. Essas casas constam na prestação de contas do prefeito, que foram construídos módulos sanitários. Como se nota, nada foi levantado e o dinheiro desapareceu. Boa parte dos estudantes é transportada em caminhões, quando a prefeitura recebeu dinheiro para a compra de ônibus. Essas três vereadoras do município vieram até Rio Branco para pedir que os Ministérios Público Federal e Estadual tomem alguma medida para acabar com a improbidade administrativa em Plácido de Castro. O que a gente pede é providência nesse sentido. Não queremos de maneira nenhuma prejudicar o nosso município. E sim, estamos nesse sentido ajudando o nosso município. O prefeito já foi denunciado por comprar combustível no posto que pertence ao pai dele. Ainda em família, o prédio onde funciona o Centro de Especialidade Onotológica também pertence ao pai do prefeito. A reforma do imóvel, segundo as vereadoras, custou 50 mil reais e ainda existe o aluguel mensal de dois salários mínimos. O Tribunal de Contas da União, inclusive, já determinou a devolução de 31 mil reais. As vereadoras trouxeram mais uma denúncia até o Ministério Público do Trabalho. O prefeito Paulinho Almeida contratou, sem concurso público, 40 professores. Ele já tinha sido notificado em 2006 por contratação irregular. Inclusive, na época, levou uma multa de mais de 70 mil reais. O que choca a opinião pública placidiana é que pessoas que estavam no concurso anterior não tiveram a oportunidade de continuar até a realização de um outro concurso.